E minha pessoa, tu cabra, eu dou Ferrari, e conosco lá pra mim. E minha pessoa, tu cabra, eu dou Ferrari, e conosco lá pra mim. E minha pessoa, tu cabra, eu dou Ferrari, e conosco lá pra mim. E minha pessoa, tu cabra, eu dou Ferrari, e conosco lá pra mim. E minha pessoa, tu cabra, eu dou Ferrari, e conosco lá pra mim. E minha pessoa, tu cabra, eu dou Ferrari, e conosco lá pra mim. E minha pessoa, tu cabra, eu dou Ferrari, e conosco lá pra mim. E não me engança Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?